Segunda-feira, 17 de fevereiro, capítulo 459. Penderton sugere que Heloisa fique em sua casa, enquanto se recupera do acidente. Violeta avisa Antônio, seu pai, que voltou de viagem para ficar. Débora continua a reivindicar pela casa. Raquel encontra Chuvisco, mas não consegue descobrir a verdadeira identidade de Dark Lady. Gloria oferece que Violeta fique em sua casa. Brenda não aparece no encontro e Jeff suspeita de que ela seja a Dark Lady. Ruth pede a Bento que passe a considerar a ideia de João ir morar com eles. Receoso de que as ameaças continuem, Durval decide conversar com Ruth sobre a situação com a Dark Lady. Olha só. AND zwei. E aí E aí E aí